A gente vai voltar a falar sobre os temporais, com o temporal registrado neste fim de semana, a gente vai trazer o que agora? É isso ou não? Não, né? Tá, meio-dia agora, 20 minutos, eu não tenho contato com o pessoal aqui no ponto, não tô ouvindo ninguém aí, vamos lá no escuro. Vem, aproxima aqui meu amigo Marlon, vem mais próximo. Isso, rapaz, sem medo, pode chegar, chega mais, porque eu não tô enxergando nada lá. Boa, obrigado. Quase uma semana depois da aprovação do projeto de lei que aumentou o número de vereadores na Câmara aqui de Cascavel, passando de 21 para 23, o assunto ainda é tema de discussão no Legislativo. Agora tem um novo projeto que quer fazer o caminho contrário, ou seja, reduzir o número de vagas na Câmara de Vereadores. Este foi um assunto que nós aqui do Balanço Geral, nós da RIC TV, nos colocamos contrário, absolutamente contrário à proposta do Legislativo, principalmente no formato. Uma votação de dois projetos tão importantes, feita a toque de caixa, da noite para o dia. Vamos votar, vamos votar. Na ocasião, o próprio presidente da Câmara, o vereador Alessio Espínola, veio a público defendendo os projetos, porque entendia que o orçamento tinha a possibilidade de ser aí inchado de alguma forma com esses dois projetos. Mas agora o próprio presidente da Câmara está recuando. A gente vai entender um pouquinho mais, porque mais cedo teve discussão na Câmara de Vereadores. O vereador policial Madril, que votou a favor do aumento no número de vereadores, agora está com um projeto de iniciativa popular, buscando a redução para 17 legisladores. Como todos os vereadores falaram, vamos todos votar a favor, então foi nesse sentido que eu votei a favor, e como eu falei aqui dentro da sala que votaria a favor, eu não me sentiria uma pessoa digna do nome que eu tenho na cidade, de chegando ali votar contra para fazer politicagem. Mas depois eu vi que as pessoas não têm a palavra, então a gente tem que diminuir o número de vereadores e diminuir gastos. Aí sim é pensar na população. O projeto precisa reunir a assinatura de 5% dos eleitores, o que corresponde a 12 mil pessoas. Só assim é que ele pode ser protocolado aqui na Câmara de Vereadores. Na última terça-feira, 13 vereadores votaram a favor do aumento de parlamentares, e 8 foram contrários. Antes do projeto ser aprovado, a Associação Comercial dos Microempreendedores e o Sindicato Rural não concordavam com o aumento de vereadores. De acordo com o presidente da Casa de Leis, a ideia agora é manter os 21 e não incluir o 13º salário a partir de 2025, que foi aprovado por 12 a 8. A Câmara fez todo o trâmite e neste momento nós estamos solicitando ao profeito Paranis que faça o veto e a Casa amanhã, na terça-feira, já mantém esse veto e aí sim nós continuaremos a partir de 2025 com 23 vereadores e também sem o 13º, que tudo seria para 2025. A vereadora Beth Leal, que foi a favor da ampliação de cadeiras, continua com o mesmo pensamento, de ter uma maior representatividade no Legislativo. Eu continuo dizendo, e é uma crença que eu tenho, não de hoje enquanto vereadora, mas sempre, de que quanto mais representantes, quanto maior a representatividade, mais benefícios para a população, maior número de grupos e categorias podem ser representados dentro do Poder Legislativo. Já o vereador Serginho Ribeiro, que votou contrário ao aumento e à inclusão do 13º salário, mantém o posicionamento. Somos eleitos para representar a população, então automaticamente a população se mostrou, eu falo, olha, queremos discutir melhor com a Câmara Municipal o que cada um faz. E eu sempre deixo um recado muito importante à população. Acompanhe o seu vereador, acompanhe que você vote. A polícia tem que ser levada a sério, representatividade é muito importante. Então, acompanhe o seu vereador, acompanhe os feitos dele e o que ele realmente representa no que você acredita. Os projetos já foram encaminhados ao prefeito Leonardo Paranhos. Caso sejam vetados, na sessão da Câmara desta terça-feira, às duas da tarde, os vereadores votam a favor ou contra a decisão. É importante que a comunidade esteja atenta, como disse o vereador Serginho Ribeiro, não apenas lá no dia do voto, em que você foi convencido por algum motivo ou outro, para colocar cada um desses aqui, para representar o seu bairro, a sua rua, os seus interesses. Eles, todos, os legisladores, não podem estar trabalhando para interesses próprios. É isso que a população tem que entender. O objetivo nosso, enquanto cidadão, enquanto contribuinte, eleitor, é colocar pessoas lá que nos representem, que sejam capacitadas e que vão defender o povo. Não foi isso que aconteceu, apresentando esses dois projetos, repito, a toque de caixa, sem ouvir a comunidade, sem dar uma justificativa para a comunidade. É simples dizer, não, nós temos orçamento, nós podemos gastar. É legal, ninguém questiona isso, está na lei. Mas e aí, no momento em que a gente vive, é moral, senhores vereadores e senhoras vereadoras, será que neste momento vale essa discussão? E aí, fazer todo esse papelão, mobilizar entidades, a MIC, a SIC, sociedade ali, rural também, do Sindicato Rural de Cascavel, para fazer com que os vereadores acordem e aí recuem? Olha o papelão que vocês fizeram. Poderiam estar utilizando esse tempo para discutir ações mais importantes para a nossa sociedade. A gente segue mostrando, a gente segue acompanhando, porque amanhã tem mais votação, a gente vai acompanhar até o fim, saber o que é que será decidido, então, aqui em Cascavel. Meio dia, 25 minutos, por isso é tão importante a participação da nossa comunidade.